Fala rapaziada, Guina Souza na voz diretamente da Austrália. Bom, aqui eu faço vídeos respondendo as perguntas de vocês aí do Brasil, sobre como é morar aqui na Austrália, como é morar fora do Brasil, como é arrumar trabalho na Austrália, como é arrumar moradias na Austrália, porém hoje, cara, devido às assessorias que eu tenho dado, vários temas que eu venho falando com as pessoas que adquirem assessoria aqui, a gente acaba virando amigo, colega ali, aquele bate-papo, e muita gente me revelou coisas muito pessoais, inclusive por isso que eu estou trazendo esse tema aqui hoje para você, tá? Eu não vou falar o nome das drogas para que talvez o vídeo não seja prejudicado, então quando eu citar as drogas eu vou falar o pó, a planta ou o comprimido, tá? Como isso funciona aqui, como isso pode afetar diretamente você, cara? Por mais que seja um tema que não se vejam falando por aí, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Principalmente para quem já teve problemas com as drogas, com essas substâncias aí no Brasil, tá? Eu vou dividir um monte de coisa aqui com vocês, falar um pouco sobre isso, sobre a influência direta que você pode ter, porque, cara, por mais incrível que pareça, você vai estar trabalhando e vai ter gente te oferecendo isso, tá? É, Raguina, como assim você realmente vai ver isso quando você chega aqui? É claro que não é uma parada assim, totalmente deliberado assim, né? A todo momento, mas em algum momento vai acontecer como acontece com todo mundo. Beleza? Bom, antes de eu começar a falar esse tema, muito importante para você que quer vir para a Austrália, que está planejando vir para a Austrália, ou até para qualquer outro país, preciso que você me ajude muito agora, e já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha esses vídeos, se puder jogar os vídeos aí no WhatsApp, você vai me ajudar muito, tá? Bom, se quiser se tornar membro do canal, você vai me ajudar nessa fase do meu tratamento do câncer, e, cara, mas o mais importante que a gente faz aqui sempre, é, eu preciso do seu comentário, então já deixa o seu comentário aí, que é assim que a gente faz conteúdo aqui, então você me ajuda muito deixando o seu like e o seu comentário, beleza? Galera, para quem já sabe aí, eu dou assessoria aqui com papos reais, cara, inclusive esse tema aqui saiu de uma assessoria, uma não, algumas, algumas pessoas dividiram isso comigo, provavelmente eles verão esse vídeo, tá? Não vou citar o nome de ninguém, mas são temas importantes para a gente falar, então se você quiser assessoria, trocar uma ideia direto comigo, só vim aí, só manda uma mensagem no WhatsApp, que vai estar toda a descrição aí na descrição do vídeo, que a gente vai bater no papo sobre o que você quiser saber, beleza? Mano, bom, galera, ontem eu estava meio cheio de dores, né, e eu saí umas 10 horas da noite, cara, eu saí da garagem e dei de cara com essa viatura aí, isso daí é uma viatura na minha frente, tá ligado? Cara, eu fico até, ó, ele reduziu porque ele queria que eu passasse, tá ligado? Porque o problema é o quê? Que a minha moto faz muito barulho, né, para quem já acompanha os vídeos aí, sabe que o meu escapamento faz muito barulho, mas aí teve essa hora, eu passei os caras, eu achei que eles iriam me parar à noite, mas eu acho que eles viram que eu estava gravando e talvez os caras não me pararam, tá? Bom, e esse acabou de calhando assim, né, por um acaso eu iria fazer esse vídeo, gravar externo com a moto, para eu falar sobre esse tema e por acaso eu já saí da garagem e dando de cara com a polícia, tá? E, cara, esse é um tema muito importante, importante por quê? Por mais que muita gente fale, ah, Guilherme, mas como assim, não tem nada a ver esse negócio com o intercâmbio, cara, tem muita gente que tem dividido comigo, que é o seguinte, que teve problemas com essas substâncias no Brasil, tá? Pessoas que inclusive, cara, pensam em sair do Brasil porque acabam arrumando um jeito para se afastar desse problema, né? E eu sempre realmente oriento pessoas assim, cara, faça tudo consciente, planejado, mas saiba exatamente o que você vai passar no outro país, né? Por isso que é importante a assessoria ou você conversar com alguém que você conheça lá, tá? Detalhes assim, cara, porque eu falei para essa pessoa, uma das pessoas me falou que, cara, teve um problema com a substância, que era o pó, e, cara, e muitas pessoas têm problema com isso, muitas das vezes, tá? Do nosso lado a gente nem sabe, porque muitas nem dividem, né? E, cara, o cara perguntou para mim, Gui, não, pô, a sua assessoria está da hora, mas eu precisava trocar uma ideia com você mais pessoal, porque, o quê? Estou saindo do Brasil, procurando uma vida nova, só que, cara, eu tive um problema com isso, eu tive uma recaída devido a alguns problemas emocionais, e aqueles problemas que todos a gente entende, né? Hoje em dia a gente compreende ainda mais. Tipo, as pessoas um pouco mais vulneráveis acabaram caindo nesse mundo, tá? Nesse mundo que, cara, realmente, se ele te dominar, é ficar muito difícil para sair, tá? E esse cara, graças a Deus, ele falou para mim que ele conseguiu sair desse mundo, está se controlando agora, mas teve esse problema, e, cara, e estava perguntando sobre, cara, o que eu achava dele vir para a Austrália, porque a família estava preocupada, justamente porque ele teve esse problema, e eu, cara, eu realmente incentivei a ele a pensar o melhor para ele, e, realmente, se fosse um incentivo de vida, que ele o fizesse, viesse para a Austrália, inclusive ele já comprou, ele vai vir para a Austrália. Só que aí, eu me senti na necessidade de dividir essas coisas pessoais que acontecem aqui, a gente sabe que acontecem aqui, cara, que é esse problema com drogas. Cara, a Austrália é o seguinte, a Austrália é um país de muito acesso, acesso muito fácil ao bem material, porque é um dos maiores salários mínimos do mundo, então, cara, as pessoas aqui têm poder de compra. O que que acontece? A Austrália, tipo assim, ela tem um controle muito rígido contra as drogas, tá? Assim, na questão da droga ilícita, tá? Porém, então, isso faz o quê? Que as drogas custem muito caro. Mas por que você está falando isso, Guina? Porque é o seguinte, cara, se você vir aqui e se perder nesse mundo dessas substâncias, cara, possivelmente, você vai se dar muito mal financeiramente, porque custa muito caro essas substâncias ilícitas aqui na Austrália. E, cara, só que o australiano em si, ele tem um poder de compra muito grande. Então, o que que acontece, cara? Vai acontecer, muita gente já passou por isso, tá? Pra falar pra você, quase todos os meus amigos já passaram por isso, de o cara, às vezes, estar trabalhando, vai numa festa, entrou no banheiro, trabalhando mesmo, tá? Ou entrou no banheiro, numa festa, cara, os australianos ali empolgados com a noite, eles sempre, eles adoram o pó. A droga mais comum aqui na Austrália é o pó, tá? Eles adoram isso. E como é uma droga muito cara, cara, é tipo, dá uma elitizada, então parece que eles usam por status também. Só que, mano, tá? Quem já teve problema com droga, sabe? Eu nunca tive problema, eu nunca usei esse tipo de droga. Já confesso que já dei a experimentada na planta, mas como eu sou um cara ansioso, nunca me deu certo com isso, então, cara, eu sou um cara muito agitado, nunca me deu certo com droga nenhuma. Então, essa questão do pó, cara, eu sei, cara, que aqui os caras usam demais, demais. E por mais incrível que pareça, cara, quando os caras estão ali na loucura, na diversão deles, eles sempre estão oferecendo pra todo mundo, cara. Tipo assim, se você é um cara firmeza, você tá lá no seu trabalho, você vai ver, cara, isso acontecer do cara que às vezes trabalha com você e, mano, tá ali, mano, você quer uma paradinha aqui? Eu tô, é uma paradinha aqui. Os caras, infelizmente, acontece isso, tá? Não vamos ser hipócritas aqui, infelizmente, isso acontece aqui na Austrália, os caras vão trabalhar, os caras usam, seja a planta, seja o pó. Então, cara, na balada é a mesma coisa, você vai pra balada aqui, às vezes você entra no banheiro, os caras botar o pó. Cara, é isso que eu tenho que dividir pra vocês, principalmente se tiveram um problema com essas substâncias no Brasil, cara, porque é o seguinte, você precisa saber que você vai dar de cara com esse problema aqui, tá? É um problema que, cara, por mais que aqui seja caro essas substâncias, cara, as pessoas têm acesso. Então, cara, sempre vão estar te oferecendo. Sempre, quando eu falo sempre assim, cara, numa balada, a possibilidade de acontecer isso numa balada é muito grande. Quando você vai lá no seu bar, na balada, com a rapaziada, você vai fazer isso aqui, é muito grande acontecer. Dependendo do trampo que você tiver, cara, vão te oferecer. Então, pra você, eu desejo que você tome cuidado. Igual eu falei com esse cara, esse cara veio dividir toda a vida dele, cara, e eu achei interessante, tá ligado? E eu bati esse papo com o cara, porque é o seguinte, mano, você tá vindo pra esse lugar, tentando uma possibilidade nova pra vida, correndo atrás de uma possibilidade nova, mano, você tem que tomar cuidado que isso vai acontecer. Eu tenho absoluta certeza que em algum momento alguém vai te oferecer isso, e tem que tomar cuidado pra não cair nesse buraco, porque você sabe que pra você é um buraco, você que é um cara que já teve um problema como isso. E cara, se você entrar nesse buraco aqui, do jeito que custa caro, você acaba de chegar como imigrante, um estudante, que tá se rearguendo, cara, você vai acabar com a sua vida aqui. Então, é importante eu falar, mano, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, às vezes a gente tá empolgadão, ah, tá, cara, cara, eu vou falar que eu nunca usei, eu já usei um monte de coisa, se eu não usei o pó, tá? Porque realmente, mano, o pó, eu sou da época, que mano, eu tenho 41 anos, que mano, passava lá na escola, na escola eles passavam vídeos do pó, tá ligado? Acabando com as pessoas com aquela doença, eu não vou falar o nome aqui, aquela doença que o Cazuza acabou falecendo, tá? Tipo assim, mano, vários vídeos de viciados, assim, então aquilo chocou, me chocou tanto, que eu tenho um morro de medo dessa substância, que é o pó, um morro de medo dela, então, cara, eu nunca experimentei, tá? Porém, aqui, cara, eu tenho, acho que é a obrigação, como eu divido muitos temas com vocês importantes, de vir falar aqui, tá? Tomem cuidado, porque o acesso é, vai ser fácil, as pessoas vão te oferecer, e às vezes você tá ali, num momento de vulnerabilidade, você tá na balada bebendo, cara, você vai entrar no banheiro, os caras vão te oferecer, tá? Vão te oferecer, mano, porque assim, tá ligado, os caras que tem dinheiro, eles tem mesmo, poder de comprar, os caras usam muito, as mulheres aqui, cara, é uma coisa, tipo, é meio chocante, tá? Às vezes, a gente vai pra balada, às vezes, tipo, as minas mais bonitas, tipo, você começa a conversar com a mina, e a mina vai falar, ô, você tem aí, o pó, a substância, a branca, aí você vai, caraca, velho, nem comecei a conversar com a mina, eu já aprendi isso, porque é uma coisa que acontece muito, eu não tô aqui pra julgar quem usa, quem não usa, eu não tô aqui pra fazer nenhum juízo de valor, o que eu tô aqui é pra dividir um tema importante, que algumas pessoas, inclusive, não foi só uma, algumas pessoas das, que pagaram aqui pela minha assessoria, vieram me falar sobre isso, tá? Então, porque, cara, muita gente que sai do Brasil, sai por algum motivo também, tá? Eu tô pra falar que, mano, mais de metade das pessoas que saem do Brasil, por uma vida diferente, elas estão fugindo de algum trauma, algum problema, tipo, alguma má relação, seja profissional, pessoal, familiar, então, cara, tem muita gente que, às vezes, tá fugindo do problema, chega aqui e se enfia num problema muito pior, né, cara? Então, eu acho que é interessante, como aqui a gente fala das coisas mais importantes, a vida real, literal, realmente a vida real da vida do imigrante aqui na Austrália, é importante eu vir aqui falar pra vocês, tomem cuidado com esse tema, porque, cara, a gente vive aqui, eu sei, tá? E eu sei que isso acontece, acontece muito, embalada, muito trampo por aí, os caras, principalmente o trampo de obra, que os caras, mas tem que trabalhar pra caramba, que é um trabalho pesado, às vezes o cara tá lá no trampo de obra e ele tá se alimentando com isso, tá? Às vezes pra ter força pra trampar, pra ter aquela disposição pra trampar, e o cara vai te oferecer, cara. E em algum momento da sua vida aqui na Austrália, as pessoas vão te oferecer isso, eu tenho absoluta certeza, tá? Cara, eu nem sei, tá ligado? Qual o risco de eu fazer um vídeo desse, eu sei que é um risco, mas eu acho que, tipo, eu não tô incentivando nada, eu só tô falando pra vocês tomarem cuidado, principalmente pessoas que já tiveram problema com isso, tá? Porque, mano, se você cai no buraco desse, aqui na Austrália, com certeza as coisas dificultarão, e muito pra você, sem contar que aqui as leis são rígidas, dependendo do que acontecer, às vezes você dirigir, entrar num acidente aí drogado, você vai tá lascado, cara. Se você entrar ou no problema aí de tá comprando, lá você tá comprando, lá o cara te pegar, mas você vai pra cadeia, tá ligado? Então, velho, é importante eu falar desse tema bem sério aqui com vocês, a gente fala de tudo, tá ligado? Eu acho, é legal outros canais falarem de quanto custa os preços no mercado, eu acho legal falar sobre isso, mas eu acho também legal ter temas importantes como esse, principalmente pra pessoas que já tiveram problemas seríssimos com essas substâncias. Galera, mano, o que você acha desse tipo de tema que eu tô dividindo com vocês? Deixa aqui um comentário, você concorda, não concorda com o que eu falo? Você acha que isso aqui é exagero? O que você acha desse papo, desse tipo de vídeo, desse tipo de tema que eu tô trazendo hoje pra vocês? Vocês acham que isso é válido? Vocês acham que isso não é válido? Vocês acham que isso tá aqui, eu tô exagerando, eu tô de alguma forma criando coisa pra sua cabeça? O que você acha? Deixa aqui a sua opinião sobre isso também, porque vocês me ajudam muito com isso. E cara, muita gente me pergunta sobre salários, sobre lugares, mas tragam-me também temas diferentes assim, temas interessantes, importantes como esse, porque a gente querer falar que não, ah, isso daí tá distante, a gente sabe que esse mundo tá circulando nós a todo momento, quem não vê, quem não quer. E aqui na Austrália, acaba que o quê? A gente vive muito ansioso, correria, o que que acontece? A planta é aqui algo muito comum, as pessoas acabarem usando. Por quê? Porque a planta, pra muita gente faz muito bem, acalma, dá tranquilidade, faz dormir, acalma um pouco, dá um momento de alegria, de satisfação na semana que é pesada, que é corrida, então, cara, isso é uma parada muito comum aqui, quando vocês chegarem aqui, vocês vão ver que é uma parada muito comum, o acesso e o uso dessas substâncias, tá? Porque assim, é, cara, é aquela coisa mesmo, tá ligado? Tipo, embora a gente não queira aceitar, tem muita gente que pra fugir de uma realidade, vai, da realidade dura, que é de fato é, a vida do imigrante, ele, tipo, ele usa essas válvulas de escape, por isso que eu não faço juízo de valor, cada um com sua vida, tá ligado? Se você tem dinheiro, eu faço o que você quiser, tá? O que eu preciso trazer aqui pra você, as pessoas que tiveram problema, e às vezes estão saindo aí do Brasil, pra vir aqui pra Austrália, às vezes fugindo desse problema que teve aí, tá? Aí chega aqui, cara, sem conhecer esse mundo, acaba caindo, né? Por isso que é importante eu vir aqui falar, realmente o que acontece aqui, e acontece em muitos aqui, pode ser no trampo da obra lá, pode ser no trampo do removal, tá ligado? Às vezes você tá fazendo delivery lá, encosta com a rapaziada fazendo delivery, ou você vai pra uma balada, os caras, vai acontecer, em algum momento vai acontecer, das pessoas te oferecerem isso, beleza? Galera, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esses vídeos, se puder jogando esses vídeos aí nos grupos do WhatsApp, pra me ajudar, tá? Se quiser me ajudar no tratamento do câncer, aí se torna membro do canal, se você quiser, a minha assessoria tá na descrição, tá? Todos os detalhes na descrição aí, com certeza, esse tema que eu passei aqui, muitos outros mais, tá? Que você precisar, a gente vai te ajudar aí, até você conseguir conquistar o seu sonho, de fazer um intercâmbio, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido informativo, eu agradeço a vocês, a tudo que vocês têm feito por mim, muito obrigado, tamo junto sempre, e te vejo no próximo vídeo, espero que tenham gostado, te vejo. Tchau. Tchau.